Posso ser a sua casa nova Seu caderno ou seu lápis de cor Posso ser a sua bossa nova Seu silêncio ou seu rock'n'roll Pra viagem que você sonhou Ser a asa do seu avião Das palavras que você falou Faço os versos dessa canção Pra começar eu tenho a vida inteira Pra te contar a minha história Quem eu sou Essa canção não é só Mais uma de amor Quem é você me diz Quero entender, descobrir, te conhecer Posso ser a sua boemia Seu pecado, sua lua de mel Posso ser o seu dia a dia Seu espelho ou seu anjo do céu Para a tinta que te tatuou Sua pele e sua inspiração Pra fazer da sua vida um show Sou as cordas do seu violão Pra começar Pra começar eu tenho a vida inteira Pra te contar a minha história Quem eu sou Essa canção não é só Essa canção não é só Mais uma de amor Quem é você me diz Quero entender, descobrir, te conhecer Essa canção não é só Mais uma de amor Quem é você me diz Quero entender, descobrir, te conhecer Yeah 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 Amém.